Meu coração tá pisado Com uma porfinóxica Vamos fazer pisado pelo desprezo Não, não, não Esse é o seu Tudo é triste lembrança Adeus para nunca mais Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Esse vai dar muita força Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Você morre em mim linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você O amor nasce sozinho Não é preciso plantar O amor nasce no peito Falsidade no peito Você nasceu para hoje Não é preciso plantar O amor nasce no peito Eu não me engano O amor nasce no peito É triste a saudade longe de você Vamos lá. Vamos lá.